E aí Só postava a racha aqui, não era tipo aceleradinha, não Vou postar o vídeo pra vocês quinta-feira Então, decidimos, ó GTS Mark 1 Verde, bonita Decidimos dar um rolezinho Pelas ruas de São Paulo Mais especificamente na Avenida Europa Bem, isso daí Fazia muito tempo, galera, que eu não saía Pegamos, demos um rolezinho Fomos no encontro Tinha um cara lá que tinha um GSI GSI branco, mó da hora Paramos um do lado do outro E é bem legal isso, né Principalmente o grupo do Porsche, né Pra quem tem interesse em ter um Porsche GSI É bem unido O pessoal tem um grupo pequeno, né Que com a GSI não tem tantos Então, o pessoal tem peça Tudo quanto é Formação Nossa GTI 16 válvulas, velho Tem peça Tem parte elétrica Parte de símbolo Tem uma porrada de detalhe, né O GSI tem muito detalhe Então, tipo, o pessoal se ajuda, né Então, o pessoal conhece as placas Tem um rapaz lá que tem A placa de tudo quanto é carro Galera, por favor Vê aqui na acelera, cara Passa na moralzinha O pico meio que acabou Por conta dos emocionados, né Então Passa na boa Vai passear Quer acelerar? Vai pra um lugar que é propício pra acelerar, né Então, tipo É bem legal isso, galera A parte do Do suporte, né Que você tem Aí o rapaz, ele ganhou o GSI, inclusive Foi bem engraçado Ele falou que tinha ganhado um monte de carro já Aí Ele ganhou, acho que, sete carros Que até me mostrou lá Eu tô fazendo um ângulo aqui Que eu acho que vai ficar bem bacana E E aí ele tava falando Ele tava curtindo pra caramba o carro Os defeitos do dele Tem o mesmo que o meu Isso aqui Quebraram Mas não fui eu, né Foi um cara que eu mandei arrumar A parte da iluminação A parte do Negocinho do De ajustar o retrovisor Também Quebrada Então Tem os mesmos detalhes, né Fiquei feliz que meu carro Tem a bomba secundária Que que é isso? É Segundo ele É uma bomba que É como se fosse o cold start Achei muito legal esse carro Mas eu não sabia Que ele tinha essa bomba Então ele faz um Ficou um minuto ali O carro trabalhando mais forte Pra limpar as impurezas Poluentes Essas porcarias, né Que os caras fizeram Mas não serve pra nada Aí eu vi o meu tempo E Por isso que ele faz o cold start Corsa sem esse Corsa sem essa Essa bomba secundária Não faz o cold start Acho que vai ser o primeiro Vídeo do ano Se eu não me engano Aqui tem que ir na moral Os caras resolvem dar uma aceleradona E pronto, né Acabou tudo Olha GTI cinza Bonita Aqui muito tempo atrás, galera Meados aí de 2015 Só postava racha aqui Não era tipo aceleradinha Não, postava racha Eu nunca peguei Quando eu vim já Tava mais tranquilo, né Mas era bem melhor do que hoje Hoje você tem que levar Muito cuidado, velho Muito cuidado mesmo Quando vier aqui Nossa Olha que delícia Portinha Porque é muita gente filmando Não tinha tanta câmera também, né Olha eu filmando E falava Mas não tinha tanta câmera Então Acabava que ficava mais underground O pessoal ficava Eu já fiquei aqui até 3 horas da manhã Ali na frente Não tem mais posto Vai construir um condomínio E ficava lá trocando ideia Putz, era da hora demais Aí uma vez eu peguei pra acelerar aqui Tipo, isso daí de madrugada Não tinha carro Não tinha ninguém na rua É gostoso Mas agora vai mudando, né A gente tem que se adaptando Olha os roleços que tem E a cabeça vai mudando também, galera Vocês vão ficar mais velhos Vocês vão entender No começo você quer Ah, rachador Tal, isso, aquilo Aí depois você Você cresce, né A maturidade vai aumentando Ou você fica a mão da mole Igual eu Não sei o que que é Mas eu Prefiro falar que é a maturidade Que ele tá aumentando Aí você para de acelerar Sabe, você fala assim Meu Vou ficar acelerando o carro Sabe Pra quê, velho Na verdade Tem radar aqui É tipo O que eu falo De acelerar, galera Ficou uma aceleradinha ou outra Mas nada demais Assim Só pra Só pra Então Pra limpar um pouquinho Né Limpar os bicos, né Faz bem Aqui, galera Era o melhor posto que tinha Pra mim era o melhor A gente ficava sentado ali Era o Itaú Mas era bem maior Agora vai ser um condomínio Se eu fosse rico Eu ia comprar Claro que eu ia comprar aqui, né Que já tá na boca da Que ia morar na Avenida Europa Antes eu quase morava, né Mas vai passando o tempo, né E agora o rolê mesmo É mais pra frente Ali onde a gente tá indo Eu passei Eu passei agora há pouco Estraguei a galera Que fica filmando lá Tirando foto dos super carros Que eu fiquei bem no meio Das Ferrari É, acho que deu uma atrapalhadinha lá, né Mas agora a gente não vai atrapalhar não Mas foi sem querer, viu Domingão de sol é assim, galera O pessoal sai Mas vocês vão ver É, acho que eu vou gravar só essa parte aqui pra vocês Não quero gravar muito Pra não pegar trânsito Porque pro caminho de casa Vai ter trânsito O GSE é difícil de fazer ponta-ataco Difícil Quase quebrar o pé Pra fazer ponta-ataco O pé do acelerador dele é lá embaixo Eu freio em cima Mas como eu tô com um tênis grande Acaba ajudando um pouco O que eu mais gostava era o... Olha Cliozão Cliozão era do lado Um do lado do outro Era bem fácil Foi ponta-ataco Aí eu faço esse ponta-ataco Meio mentiroso Isso aí Para no meio do bagulho Tá certinho Sem pressa aí Tranquilo Acho que vai dar a volta Meu Deus O que eu quero tô fazendo O pessoal fica aqui Na ponte Tirando fotos Pra quem não conhece Os rolês de São Paulo A galera fica aqui Mais pra frente ali Fica debaixo da ponte também Aí fica filmando Mas nesse sol é cruel Eu já vim algumas vezes aqui Deixa eu ver se eu conheço alguém Esse cara já ia chamar de lado Nossa, tá muito cheio galera Muito cheio mesmo Pelo menos na época que eu vinha Não tinha quase ninguém Era cinco negros Ele tirando foto na Na ponte Agora tem uns caras Que ficam aqui embaixo Virou meio que ponto turístico A gente vai pegar a ponte aqui E vai pegar um túnelzinho Olha lá Atrapalhou o cara de novo Pelo menos é só uma Caimã Mais tranquilo que a Ferrari A Ferrari era muito louca Isso é raro hein RS3 E RS3 mesmo Senhorinha da Fit Esse aqui é o rolê de São Paulo galera Pra quem tem curiosidade Pra quem tem curiosidade Se bem que a maioria do nosso público É de São Paulo Mas tem gente de fora também Bastante gente do Rio Queria dar um rolê no Rio O Rio eu sei que é Bagulho é louco Rio de Janeiro É e o Rio é o mais perto Entre aspas Mas o Rio de Janeiro eu sei que é Tem uns amigos lá Podia dar uma acelerada no túnel Como é que deve estar o trânsito Tá uma tiçadinha nele Fazendo um maior discurso né Não acelera o carro Passa isso Faz aquilo Mas é isso É os momentos né Onde dá A gente vai lá e Faz uma gracinha Mas é aquilo Tipo acelera pra mim Não fica acelerando Pros outros né É entre aspas né Que eu tô gravando pra vocês Mas tudo bem Agora a gente sobe E vai pra cá Dá um sofrinho ali Bem galera Atualizações do canal Vou falar pra vocês Voltamos agora tá A gente vai ver uma forma aí De produzir conteúdo Que fique mais Produzir mais conteúdo Inclusive eu quero ver Se eu faço Conteúdo com o carro de escrito Porque tipo Canal é isso velho É GSI mano Tem o Up né Mas o Up original Não tem nenhuma graça assim Semana que vem A gente vai dar um rolezinho da hora Vamos pro Serra Azul Primeira vez que eu vou dar rolê Tipo Com o GSI Com mais pessoas Já viajei com o carro Mas viagem sozinho né E aí Vamos fazer essa viagem aí Que é um Percursinho legal Vamos pegar estrada Não dá pra GSI né Carro de estrada Ele ficar Andando top speed né Fica um carro E é um senhor já né Então a gente tem que respeitar E lá também é meio perigoso Mas vamos ter esse rolezinho aí Semana que vem E vamos começar a fazer Conteúdo com o carro de escrito Inclusive tem um rapaz Que me chamou Ele tem um Corsa 2.0 Azul Que pra mim é o azul mais bonito Da GM E com teto E é praticamente o GSI Aí a gente vai Vamos gravar aí Vamos fazer aquele mesmo esquema Que eu fiz Vou deixar tipo Ele dirigiu o GSI Isso bem que eu acho que ele já teve um E ele fala o que achou do GSI Eu falo o que eu achei Do Corsa dele Claro O dele deve ser muito mais engraçado Que o meu E é isso aí galera Tamo junto Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo